E aí galera, hoje eu vou filmar pra vocês umas paradinhas aqui que a minha amiga Edna deu a ideia A ideia de gravar tipo furos de igrejas, furos de igrejas, coisas engraçadas de igrejas E eu não aguento, eu rio pra caralho velho É muito engraçado as paradas que acontecem na igreja E eu vou filmar pra vocês a minha reação com isso tudo E dar uma ideia sobre essas coisas E dar uma zoada também É meio errado zoar, mas a vida é curta demais Então a gente tem que zoar bastante enquanto a gente tá vivo Espero que vocês gostem Vamos dar uma zoada aqui e ver uns vídeos aqui Uns memes viraram memes, outros não viraram memes Mas vamos lá, tomara que vocês gostem E obrigado Edna, por me dar essa ideia Vamos botar o fone aqui Vamos começar logo com o vídeo do A dor foi pra casa do caralho Bora É, bom Eu saio nesse lugar? Cadê a dor de cabeça? Saiu Saiu? Foi pra casa do caralho Quem que... É isso agora A senhora não aguento A senhora da hora que um cara falou Onde tá a dor de cabeça? Foi pra onde? O caralho foi pra casa do caralho Aí o pastor que pergunta, eu falo Que isso rapaz Ó, vamos dar replay aqui Eu saio nesse lugar? Eu saio nesse lugar Cadê a dor de cabeça? Saiu? Foi pra casa do caralho Quem que... Que isso rapaz? Ele ia falar já Quem que... Que isso rapaz? Agora... Eu vou morrer, velho Tomar água aqui E esse aqui vai ser foda Esse aqui Dizem que é um Espírito que foi no corpo dela E fez ela Sei lá, comer pra caramba Não sei Mas vamos ler Você come em média No café da manhã Quantos pães? Doze Você come em média No café da manhã Quantos pães? Doze Você come em média Ô, Zé Eu não sei se eu posso usar isso Mas Sincero A coisa que eu mais queria na minha vida É ser o dono da padaria Onde ela compra pão Na moral, velho Não Média No café da manhã Quantos pães? Doze Ô, Zé O café da manhã Imagina o café da tarde O da noite E o da madrugada O bagulho é doido, velho Quem é o dono dessa padaria é rico, mano Nossa Ai, mano Não aguento não Vamos ver de novo Eu quero dar um tiro, mano Eu quero dar um tiro, mano Você dá um tiro Você dá um tiro Você tá fichurado pela cocaína? Porra Pra comprar uns bagulho Pra igreja, mano Olha, olha, olha Eu tô imaginando os caras indo O pastor indo lá na igreja Ó O pastor indo lá na biqueira Qual é, mano? Me arranjou a cocaína Uma maconha aqui pra me fazer Uma apresentação lá na igreja Tá ligado? Da hora que o policial não tá Não faz nada, né? Não, é cocaína e maconha De boa O pastor só vai testar Não Beleza Vamos ver Aqui é maconha Sente o cheiro Vê se é maconha mesmo É maconha, maconha É maconha, maconha Ah, tô lá no cu Ah, tô assim de merda Nossa, que ódio Forra Dá É verde Dá, dá Não, da hora que A cocaína que entregaram Não Não É que entregaram pra testar É a maconha que entregaram pra testar Mano, onde que eles tiram esses bagulhos? Me explica, velho Sente o cheiro Sente o cheiro É, é cocaína É, é cocaína Dá Dá Você olhou pra mão pra mão por quê? Ah Mãe 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 A mão reta Nem tava tremendo Tá assim, ó Muita fissura? Muita 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 Eu vou comer a Bíblia Você quer mudar de vida? Vou deixar aqui, ó Pra ninguém mexer Não, comer a Bíblia é de porra, né, velho É tenso, mano Fala de religião Mas essas palavras assim Eu não acredito, não, Zé Não acredito Porque é a toa, mano É a toa, velho E onde que eles tiram essas drogas, mano? É isso que eu fico camuado A gente já faz o teste Sente o cheiro Aham, sentiu, vamos lá Ardeu meu nariz 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 Não dá vontade de fumar, não? Não Peraí Aqui tá a cocaína Sente o cheiro Vê se dá vontade Você comprou cocaína, hein, Melo? Sente Aham 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 O cara me casgou, velho Tipo, tá doido, né, mano E esse aqui, é engraçado É a mulher de bocha Vendo os povos rodando É einem povos, vai Ahá, ahá Aham Aham A cara das meninas, velho Aham Aham A mulher baixa a cabeça, vai! Alara Z! A mulher tá achando os brincos! A mulher Z! Ô mano! É essa mulher aqui que tá achando os brincos! Geraldo, Geraldo, Geraldo! Olha! Não! Não! A mulher que tá lá e o cara Toma! Toma! Vai pra ela atora! De uma vez! Esse aqui eu senti uma dó, de verdade! Esse se chama batismo, né? É batismo, mas os bebês, né? Olha! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Que que é isso? Meu Deus! A cara do bebê, mano! O bebê! Não! Nossa Z! Olha os caras! Olha a funda! Eles pegam assim, ó! Ela põe em volta! Nossa Senhora! Não é uma maldade! Ah não! Esse aqui é de fudeza! O cara vai... O que aconteceu Paulo? Eu tinha um derrame cerebral no pulmão... Eu tive um derrame cerebral no pulmão! Não é sério! Não é um replay imediato! E play instantâneo! O que aconteceu Paulo? Eu tenho um derrame! Eu tinha um derrame! What the fuck! E esse aqui é o último! É o testemunho da cagada! E esse aqui é o último! Essa menina aqui falando que ela tinha prisão de ventre! É muito foda, assim! Uma pequena prisão de ventre! Vocês me desculpem! Em nome de Jesus, eu peço perdão pelo que eu vou dizer agora! Mas eu passava de 20 dias, 15 dias, 18 dias, sem saber o que era me sentar no sanitário! Pode dar uma bela de uma cagada! Pode dar uma bela de uma cagada! Não! Não deve não! É verdade, meu Deus! O que a gente vai fazer sentar de uma privada? Não! Não! Eu amei essa senhora! Eu amei essa senhora, velho! Eu amei essa senhora, mano! Espera aí! Eu amei essa senhora! A senhora desde criança... Que sofria de... Eu amei essa senhora! E passava 20 dias, 18 dias, 15 dias sem ir no banheiro! Sem ir no banheiro! A senhora não te ama! Bom, ir no banheiro eu ia, né? Sentava lá no sanitário, ficava... Olha a senhora e dizia, meu Deus! Por que é que todo mundo caga, menos eu? Por que eu não cago? 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 Por que, meu irmão? Eu não fazia! Era triste a minha situação, bicho! Eu tomava laxante, eu tomava tudo... ...pra ver se eu tinha menos vontade! Por que nem sequer sentia a vontade de fazer, eu não sentia! E a senhora foi curada? Oh, sim! Ficou o travesseiro! Eu peguei o travesseiro e levei pra casa... Eu disse, meu Deus! Se esse travesseiro tem um som... Cadê o travesseiro, pastor? Deixa eu mostrar aqui. Travesseiro fez ela cagar. Como é que ela tem em casa? Eu disse assim, meu Deus, se esse travesseiro tem um som, e esse senhor é fiel, como diz aqui, eu sei que eu vou... Eu, na hora desse, eu vou cagar, porque... Eu fiz um travesseiro, e essa barriga aqui não era assim nada, viu? Dessa, dessa inchada, desse tamanho aqui, o bucho por acolá. Eu podia... Eu chegava na hora, um dia de não poder sequer comer, porque não tinha onde eu comer, a comida... Se soltar, não tinha, as tripas estavam todas lotadas. Eu peguei o travesseiro, e eu fiz isso, amarrei aquela fronha. Eu vou dormir, e amanhã eu vou cagar, se Deus quiser. Eu vou cagar, se Deus quiser. Eu vou me segura pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando foi de madrugada, eu me levantei com a cagar... Eu queria que ela fosse minha avó, ou minha moral. Caralho, caralho, velho. Nossa senhora, ainda bem que eu moro perto do banheiro. Dorm perto do banheiro. É incrível essa mulher. Nossa, velho. Glorifica Jesus. Nossa, Zé. O travesseirinho fez ela cagar, gente. Nossa, incrível, gente. Sem palavras. Então, eu vou saindo aqui, vou deixando esse vídeo aqui terminar com essa senhora. Essa senhora é incrível, sério. Se você gostou, deixa o like aí. O vídeo foi só isso mesmo. A ideia da idol foi incrível. Se eu te... Se eu te... Como que diz? Se eu te... Fiz mal falando alguma coisa nesse vídeo. Se eu te... Meio que... Falei mal de sua crença, de alguma coisa assim. Se você se sentiu ofendido. Essa é a melhor palavra. Não... Não... Leve a sério. Isso aqui é tudo zoeira. Eu posso ter zoado uma coisa séria, sim. Mas... Desculpem, de verdade. Mas... É... São molegos da igreja. São... São coisas engraçadas que... Eu queria compartilhar. Não se sentem ofendido. Isso aqui é tudo zoeira. Meu canal é de zoeira. Não levem a sério, sério. Mas... Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. Compartilhe. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E... Se inscrevam, que é a coisa mais importante. Obrigado por tudo. E é isso. E falou!